A minha pesquisa é sobre a performance autobiográfica nos quadrinhos da Alison Beckner. Então, o que eu estudei foi a maneira como ela encontra de resolver o problema de se autobiografar. Ela usa da própria história para tentar mostrar para o leitor algumas inseguranças dela em relação ao próprio registro de verdade. E, ao mesmo tempo, ela se sente muito à vontade para brincar com a noção que a gente tem de referencial. Então, o uso dela, tanto da imagem quanto do texto, ele é livre para ou se ater à história de vida dela ou para brincar com e fazer uso de referências literárias e psicanalíticas também. Então, a obra da Beckner serve para desenvolver a discussão sobre quadrinhos e sobre autobiografia. Porque ela destabiliza a nossa noção de referencial e de real. Então, ela contribui também para ver o quadrinho, através desse diálogo com esses outros suportes, como uma ferramenta, uma mídia e uma arte com tanto potencial expressivo como qualquer outro. A Alison Bechdel é uma quadrinista dos Estados Unidos e ela começou a produção dela com a série chamada Dice to a Child Four. Era uma série de painéis, de quadrinhos, e ela contava a história de lésbicas que tinham seu grupo numa cidade mediana dos Estados Unidos. Então, ela começou com esse trabalho político de dar visibilidade às lésbicas, tanto que foi dessa publicação Dice to a Child Four que surgiu o teste de Bechdel, que hoje a gente conhece como um teste que afere a presença feminina na arte, mais especificamente no cinema. Ela continuou a sua publicação, a sua produção artística com esses dois quadrinhos que se chamam Fun Home, publicado em 2006, e Are You My Mother, publicado em 2012.